Olá senhores e senhoras, boa noite. Vamos no terceiro capítulo. Acaba se prejudicando a sua alma. Eu quero me concentrar mais na Mishá que na segunda que eu vou ler agora. Mas essa é a primeira também importantíssima. Que nós sabemos que Boreolam deu dia e noite. A sabedoria do ser humano é saber aproveitar o que tem que se fazer de dia e o que tem que se fazer de noite. Isso é importantíssimo. Quando alguém troca a natureza, aí começam os problemas. Não estou dizendo daquelas pessoas que às vezes são para na Sá precisa trabalhar à noite e tal, tal, tal. Mas se a pessoa não sabe usar à noite, que à noite é para dormir principalmente também. Ou também se não vai dormir vai estudar. O principal estudo, aquele que tem mais ênfase, Kadosh, e tem mais qualidade é da noite. E toda casa que tem Shura à noite, que tem Torá à noite, tem mais Berachot do que quanto o dia. Isso é super importante saber. E por isso que o Rav diz aqui, Aquele que vai sozinho sem Torá, Se ele não se ocupa de coisas sérias à noite, Então, infelizmente, ele está apto para desviar para coisas negativas. Que geralmente a tendência do Yetzirara é acordar mais à noite. Certo? As vontades, os desejos materiais. Ou à noite uma criança, e aí vai e faz coisas. Então, à noite tem que tomar cuidado, tem que saber respeitar. Para dormir, para estudar. Se não, eu estou lixando. E se não, o Rav diz, ele não sabe aproveitar da forma certa, Ele acaba acabando com a Nishamá dele, com o dia a dia, Sem falar, se uma pessoa não dorme, ele não consegue raciocinar, Não consegue se concentrar, pensar, o dia dele é outro. Muitas vezes se vê que as pessoas são como são porque não dormem. E não vão nos dizer, eu conheço muitos ricos, Que eu acho que tem dinheiro até pelos netos e bisnetos, E tomam pirulha para dormir. Mas, por quê? Não está calmo? Não é todo mundo. Todo mundo precisa... Às vezes nós vamos falar agora, Que não é tão fácil, que não é sinônimo de dinheiro, Tranquilidade, ou consigo, como chama, dormir calmo. Então, o Rav diz, o que ele fala? Você precisa dormir? Dormir. Para você ter uma vida saudável, E saber usar o dia como se deve. Essa é uma Nishamá que nós vemos agora. Eu quero me concentrar na Nishamá que nós vamos começar. Agora, a quinta Nishamá, do terceiro capítulo, O Rabina Khunyah benakanaomer, Kola mekabel alav o'torah, Todo aquele que recebe o jogo do torah, Mavirimimeno, olachot ve ol derecheret, Tira onde ele, Olam tira dele o jogo do reinado, E o jogo do derecheretz, Que explicam nossos sábios, Que significa parnasal, sustento. agora e todo aquele que tira dele o jugo da Torá não trima lá então dão para ele o jugo do reinado do governo e o jugo da parnaça, então uma coisa depende da outra, o Rav diz assim todo aquele que quer ter o jugo da Torá divina das suas mitzvot, então a Kadosh Baruchu faz com que ele não tenha problema no jugo do governo e de sua parnaça agora se ele escolhe não querer ter o jugo da Torá ele vai ter o jugo de reinado do governo ou parnaça, essa é a Mishnah Moravel Abotai esse capítulo esse inteiro de Perkei Avot Perkei Gimel, dá muito ênfase na importância do estudo da Torá muito, nós já falamos do Shurim anteriores, três pessoas que sentam, tem que falar de Torá, ou a mesa é um altar que tem que se falar de Torá numa mesa, como nos falamos no último Shurim esse agora, o Rav, o grande Rav Nehuni Aminacanelif diz o seguinte, ele toca um ponto importantíssimo, que é bem atual mas eu vejo ele não tão positivo porque é um grande problema de nossa geração eu pergunto para vocês, senhoras e senhores o que significa ol, jugo o que é jugo? mas a palavra vocês abrem o dicionário, o que é? domínio, e se vocês veem exatamente, tem algum significado é o que se colocava em cima do animal hoje abriu Aurélio sabe aquela madeira com peso que se colocava nos bois ou nos toros para arar o campo? sim, e eles ficavam abaixados arando o campo e atrás da pessoa com aquela madeira quer dizer, o jugo é aquela peça que se colocava no pescoço dos animais significa que como vocês falaram o jugo divino é saber estar subordinado submisso a Shem a Deus agora, essa é uma palavra muito difícil, por quê? porque envolve vocês saber estar subordinado você ter responsabilidade você saber acatar ordens saber que tem obrigações saber que tem responsabilidade e isso não todo mundo hoje vamos falar veneno está afim de se comprometer de ter compromisso de assumir a responsabilidade de dizer ah, ele manda eu tenho que obedecer eu tenho que isso é complicado e não existe na vida da pessoa dizer não, eu sou livre eu não recebo ordem de ninguém eu não tenho problema com ninguém isso não existe a vida da pessoa ela acaba tendo um jugo e isso que o Rav diz assim eu vou trazer alguns exemplos não existe uma pessoa que não tenha uma vamos dizer assim uma obrigação em cima dele como peso se não é divina ele pode escolher ele pode ter isso ele tem ele tem ele possa ter esse peso da Torá e das Mitzvot mas possa ser vamos dizer um exemplo de um Anin de um pobre lógico que ele vai ter então a princípio o jugo certo de que da Anin da Panassá do sustento porque ele tem que se preocupar tem que trabalhar tem que sair ganhar tem que pagar não pode deixar de tem que comer então ele toda hora mamacho ele tem que saber que tem essa responsabilidade esse compromisso um Axir um Rico se não dizer bom Panassá o Lain não mas ele tem outros problemas ele tem Olmarhut ele está mais como se chama no foco estão olhando ele mais porque ele aparece mais os impostos fiscais preocupações o próprio porque a avó diz quanto mais pertence mais quer dizer quanto mais pertence mais preocupações nós não vimos também pessoas ricas que não tem problemas de saúde como acabei de falar que não dormem que não tem problemas de coração eu conheço um grande rico que tem quatro pontos apenas e que preocupação o cara tem tem se eu vou falir não vou falir onde eu deixo meu dinheiro não fica nervoso os ricos ficam mais mais nervosos mais preocupados em não perder de todo esse dinheiro grande que eles têm e eles não dormem ficam mal talvez às vezes desfrutam do dinheiro deles mas muitas vezes estão preocupados isso é isso é um jugo que eles têm em cima das costas ou seja não existe se alguém vem nos dizer eu não tenho nenhum jugo não tenho nada isso não existe às vezes tem o jugo da família tem o jugo da panassá tem o jugo dos fiscais tem o jugo do trabalho tem o jugo da Torá e o Mitzvot você escolhe o que você quer o Rav diz o Rav diz aqui você quer escolher o jugo da Torá das Mitzvot o que é isso? é cumprimento da Torá Mitzvot muitas vezes num começo a pessoa não entende não é porque não entende não deve deixar de cumprir cumpre a Torá mas ele sabe que existe o jugo de Hashem do Kashem do Shabbat da Torá do Yom Tov pureza do Lar isso tudo às vezes não é fácil fechar Yom Tov dois dias aqui fora de Eres Israel deixar de trabalhar dois dias de Yom Tov aí vem Shabbat aí vem feriado e de repente vem tudo junto isso é o jugo das Mitzvot o Kashem o Shabbat o Torá muitas vezes tem que saber esse jugo da Torá participando não só de shiurim de cumprimentos tefilot coisas para a Torá que a pessoa está se construindo então cabe a ele escolher não existe ficar livre de nada isso que o Rav diz você escolhe o jugo da Torá das Mitzvot Boreolam tenta ele vai te facilitar o jugo da Panassá e o jugo do reinado do governo agora você não escolhe da Torá então você está apto a ter problema o jugo o peso do governo ou da Panassá Cal Kadosh um exemplo que tem no Talmud é do grande sábio chamado Rish Lakish muitas vezes a pessoa pode escolher sua vida inteira desde que ele nasce até 120 é a escolha dele ele quer ter o jugo do que? a gente fala vamos receber Ol Mahut Shamaim vamos receber o jugo divino de Hashem Shema Israel Hashem significa que eu estou me subjugando Hashem o que ele fala eu vou fazer então Rish Lakish ele no começo Aguemara diz que ele não era um grande ele não era um tzadi como ficou ele era o chefe dos ladrões ele era o Al Capone o chefe sequestrava roubava tudo e uma vez quer dizer ele saia para observar e para roubar e tudo isso aqui uma vez ele viu aparentemente uma moça tomando banho no rio e deu aqueles pulos jogando pulos lá assim diz Aguemara que ele dava uns pulos grandes corria tinha muita adrenalina vamos dizer assim quando ele foi salvar ou foi fazer o que foi fazer ele viu que não era uma mulher era Rabiohanan era um homem ele se decepcionou aí Rabiohanan percebeu falou ah você achava que era uma mulher você saiba que minha irmã é mais bonita que eu mas eu te dou com uma condição se você usar todo esse potencial que você tem você usa ele para a Torá você é tão sábio que você é o chefe dos ladrões e para ser chefe dos ladrões provavelmente não deve ser um deve ser um para saber como abrir cofres como abrir segredos como fazer isso como fazer aquilo e nunca pegavam ele então Rabiohanan falou tanta corma você tem desvia tira esse jugo de fugir da polícia volta você tem potencial usa ele para o lado positivo então vê que Mariah disse que ele aceitou e na hora que ele quis voltar a pular para voltar não conseguia pular pergunto a Rabiohanan como não conseguia pular a verdade é que agora ficou fraco de repente a Torá enfraquece a pessoa enfraquece mas ele acabou de pular quando ele quis voltar fala Rabiohanan não ele já entendeu que ele desviou quando ele aceitou usar todo o potencial dele para a Torá ele falou que não precisava mais pular da forma que ele pulava quer dizer ele sabia desviar o foco o potencial que ele tinha para que eu vou usar isso agora vou usar isso para a Torá se ele tinha adrenalina vamos dizer existe física existe também espiritual se existe uma pessoa por exemplo eu também posso usar no estudo para se concentrar para perguntar para responder existe também discussão de Torá existe batalha ganhar batalha espiritual como quando ou não entender perguntar responder não falta como esse potencial que ele tinha e Rachamim falam mesmo que ele tinha uma intenção num começo de ganhar uma mulher mesmo que ele comece de uma forma com interesse mas se Bezrat Hashem ele começa com a intenção de não interesse de ter interesse para chegar a cumprir Torá sem interesse pode começar começa ou por dinheiro ou por um chocolate ou por uma bala ou por um cavoto ou por um respeito ou por uma honra ou por uma moda começa a ir no Shur começa a cumprir Torá é a moda virou ponto não é assim não fala assim porque você vai no Shur só vai lá porque não importa vai esse Rachamim começa começa isso é tão importante Kal Kadosh saber usar o potencial que muitos grandes a gente nem imagina já foi dito aqui no Shurim que um dos maiores o maior Geinom inferno que existe não é que a gente pense é o diabinho que queima quando uma pessoa chega depois de 120 anos e saber o potencial que ele tinha e ele não usou essa angústia essa dor é uma dor que não tem muito forte essa dor você tinha a possibilidade de fazer isso tinha a possibilidade de crescer e você não usou isso aqui é o pior que tem é o pior eixo que existe e muitas vezes a gente é que a gente não sabe e não conhece mas às vezes até vocês podem conhecer isso eu ouvi isso de jovens com potencial e não souberam usar e hoje estão perdidos já são grandes pais mas e quando eram jovens eles tinham potencial mas não souberam usar no potencial da Torá de Mitzvot se perderam infelizmente ou os pais tiraram eles da Ishiva e se perderam muito triste e quase nós também por uma história conhecida vocês lembram do Rau Vadia conhecida ele tinha idade super jovem 10 a 15 anos e o pai precisava dele na loja para quê? para parmaçar por algum motivo precisava não era à toa para anotar os pedidos dos clientes ou para fazer as entregas da mercadoria e tal e ele tirou eles da Ishiva aí o Rau Vezratia que era o Rosh Ishiva daquela Ishiva quando percebeu que o Rau Vadia não veio um dia falou cadê você? meu pai mandou eu ajudar ele ele foi até a loja e falou coloca esse garoto na Ishiva que eu venho carregar para você as coisas fazer as entregas e se não fosse o Rau Vadia que percebeu olhou isso não íamos ter Rau Vadia não íamos ter sabe quantas vezes Rau Vadia lá e se perderam que não floresceram e o Rau Vadia floresceu Baruch Hashem e aí nós ganhamos a geração inteira o mundo ganhou o Rau e se e na história poderia também crescer outro grande e não cresceu porque isso não é só histórias de livros ou em outro país pode ser aqui mesmo uma pessoa que tinha um potencial de crescer conforme o seu nível tal e tal e de florescer se não é a cada um de nós nossos filhos podia ter essa chance de florescer de crescer meus pais estragaram tudo cortaram já essa árvore contaram esse potencial e amanhã que fruto vai ter dessa criança ou dessa geração futura eu dei esse exemplo aqui eu acho que faz alguns shiurim faz alguns anos nós já falamos desse exemplo e justo esse casal que tiraram os filhos da Ishiva eles moravam no jardim estão morando agora em Genópolis e eu vejo o pai eu vejo os dois filhos que casaram e eles eram grandes bachorinhos da Ishiva e os pais tiraram eles e hoje não são religiosos estão voltando para o Vecham mas isso vai dar de embe-rejvona os pais vão prestar contas isso é um potencial de crescer muito triste muito triste por isso é muito importante os pais observarem saber o potencial de cada um principalmente também dos filhos conhecida a história de Bolojin numa Ishiva chamada a primeira Ishiva que tinha dormitórios porque sempre existia Ishiva e Ishiva sempre existiam só que se estudavam numa aldeia por exemplo numa cidade estudavam no Betamidrash na sinagoga e dormiam também na sinagoga ou dormiam nas casas de famílias ao redor da sinagoga comiam eram adotados por famílias que moravam nas cidades das aldeias mas a Ishiva de Bolojin foi a primeira Ishiva que tinha quartos como nós conhecemos muitas Ishivot que tem que tem quartos para dormir e aí aquela história famosa nós já contamos muitas vezes aqui no Shurim de Perkavô também onde um senhor que tinha uma filha para casar ele foi até Ishiva de Bolojin e fez uma pergunta aquele que soubesse responder iria casar com a filha dele ele ficou lá três dias e ninguém soube cada um trazia a pergunta a resposta ele falava não 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 ficou lá três quatro dias falou não tinha mais o que fazer aqui ninguém soube responder e foi embora quando ele saiu 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 de repente ele ouve atrás um garoto gritando a resposta a resposta a resposta aí ele fala para o cocheiro para 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 o cara está chegando com a resposta vem aquele bajur super cansado correu alguns quilômetros a resposta a resposta a resposta aí o senhor falou não fala a resposta aí o garoto falou não 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 sei a resposta mas o senhor foi embora fez uma pergunta ficou aqui três dias da resposta pelo menos aí o senhor falou você vai ser o ratan você vai ser o marido da minha filha por quê? porque nossa obrigação da botai não é nem saber obrigação é querer saber às vezes saber a gente não entende mas querer saber isso sim vai ser cobrado de nós acompanharam? muito importante essa iniciativa esse ratzone esse querer se uma pessoa tem isso não tem breque ela não para de crescer ainda vai ao medo de ser na ratzone não existe uma coisa que breca a vontade da pessoa então quando uma pessoa por isso que tem que saber se trabalhar a vontade despertar a vontade é o alefbet de um morrer uma morar numa quita numa classe ou um rab como aquele lá ou uma despertar o ratzone a vontade de querer crescer de entender seja a matéria que for tá? a vida a torá lógica é a vida a torá que é um haieno é viver tem que ir a torá não é só uma matéria alguma ciência não é vida então por isso que nós temos que ir atrás para será que eu quero esse jugo da torá e querer ter esse ratzone porque nós sabemos que a riqueza e a pobreza como chama em hebraico zazim é zuz porque zuz zuz é dinheiro moeda porque zazim dinheiro vem dinheiro vai a gente não sabe e não depende de nós tudo isso me nasce a mãe Boreolam diz você cuida da minha vela que eu vou cuidar da sua vela e o esse midrash traz uma uma história de dois vamos dizer assim dois camponeses um que tinha um campo em Sfat lá em cima no norte e o outro tinha em Tveria lá embaixo não assim tinha dois senhores um senhor tinha um campo em Sfat que morava em Tveria o dono do campo de Sfat ele morava em Tveria lá embaixo e o dono do campo e o dono do campo de Tveria morava em Sfat em cima sim um está no Kiner e ele está lá em cima agora o midrash diz que um descia de Sfat até Tveria o outro subia de Tveria até Sfat e eles se encontravam bom dia bom dia boa noite boa noite e subia descia subia descia até que um deles percebeu Manahno Manahno todo dia eu subo daqui como eu chego você desce e sobe eu subo desço vamos fazer um acordo já que você mora em Sfat onde está o meu campo você cuida do meu campo já que você tem um campo em Tveria e eu moro em Tveria eu cuido em Tveria para mim não precisa subir descer você precisa subir descer eu dei a Torá aqui para o nosso mundo aqui a Torá só pode ter sido dada aqui nesse mundo no Lamaze por quê? porque Shabat seis dias e o sétimo só tem aqui o pai e a mãe onde tem só aqui no mundo não é verdade? todas as mitzotas onde eu posso cumprir elas só nesse mundo Tveria Kadosh Bokot diz eu te dou a Torá do meu mundo está aqui para esse mundo vocês cuidam dela eu vou cuidar da tua Nishamah da tua alma mas é um acordo o que nós falamos em Shabuot? aceitamos o acordo ou não? não aceitamos Nishamah aceitamos não cumpre exatamente exatamente não fala eu não eu não Rabotai todas as nossas Nishamah estavam lá todas as nossas almas Nuhar Sinai estavam todas o Gaom ele lembrava em que fila ele estava todos nós estamos lá e todos nós falamos na Seminishmah alguém está arrependido? bom, vamos continuar vamos lá se vive bom, vocês vão me perguntar às vezes quem escolhe o jogo divino de Torá Mitzvot eu aconselho muito interessante vocês verem principalmente em Hades e Israel como as pessoas que escolhem esse jogo divino de estudo de Torá Mitzvot vivem é mamás não vai faltar quem sabe oportunidades de todos nós iremos passear lá ver como eles vivem Alpinés o mais milagre já teve relatos de pessoas que estudavam Torá o dia inteiro lá mesmo e decidiam sair de estudar Torá para ir trabalhar tudo bem sai e eles diziam que eles viviam melhor quando eles estudavam que para trabalhar porque eles gastavam e conseguiam o que eles ganhavam viver e agora quando eles trabalham quando eles ganham não conseguem viver me acompanharam quer dizer quando eles estudavam um pouco o que eles ganhavam conseguiam viver e agora eles ganham mais trabalhando e não conseguem viver tem muito disso não tem explicação só uma pode olhar a chama ajuda e eu vou junto conosco aqui se passou pela cabeça eu posso até entender porque infelizmente tinha uma uma moda de se pensar mas eles vivem de Tzedakah vamos pensar entre nós aqui que Baruch Hashem não estamos falando para pessoas que estão começando entre nós que Baruch Hashem já estamos estudando conhecemos um pouquinho o caminho da Torá eles estão brincando estão estudando estamos falando que foram escolhidos o jogo divino da Torá das mitzvotas estudar o dia inteiro o yeshivotal primeira pergunta precisa isso no mundo ou não precisa? precisamos de colelim e yeshivotal no mundo? as mulheres responderam mais que os homens falem vocês precisa de yeshivot e colelim no mundo? não precisa Ricardo? não? o que seria da Torá? não precisa? lógico foi isso perfeito então precisa a gente estudar precisa de yeshivotal por que precisa? vamos lá agora a segunda pergunta por que precisa? passar para frente e além de passar para frente tudo bem uma parte técnica que tem que tem que ter Torá mas o que é? vamos ao presente sustenta o mundo exatamente todo mundo concorda? quem traz a Berahá? a Torá quem sustenta quem? ele sustenta a gente ou a gente sustenta eles? ele e a gente vão pensar vão pensar vocês estão falando que traz a Berahá? quem está estudando sim, sim, sim abre colelim e shivatal estão fazendo vão falar se o cara está falsificando isso não estão falando desse estão falando do sério e shivatal no ele que sustenta todo mundo concorda com a senhora aqui? acho que não preciso mais da shivatal o que estamos fazendo aqui? vocês acabou me deixaram contente nós estamos falando de Emê, tá? está baixo muito bem Davi, concorda? concorda estão filmando a minha você não está filmando não sabem que Davi é não se preocupa não sabem eu não falo sobre nome é, também fica quieto não para espor a gente sabe quem sustenta quem é que nem é que nem aquela história eu dou de Siddaká quem faz mais para quem? o Ani faz para o Ashir ou o Ashir faz para o Ani? o Ani faz mais para o Ashir do que o Ashir faz para o Ashir ele me dá a oportunidade de cumprir ele sendo Ani não será? será? você vai ver que Rabi aqui vai responder você não estava segunda-feira no Shihur da minha esposa? ah perdeu 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 porque eu ia falar uma coisa porque foi tocado esse assunto ah então depois de 120 anos quando nós vamos não existe uma maior coisa quando você proporciona o mérito ao público ou a alguém é a maior mitzvah que existe isso que tornou os fluxos a rachá perguntou para Rabi Akiva se Hashem gosta dos Aniim porque ele fez Aniim então Rabi Akiva respondeu para nos salvarem do Guerinon por eles a gente se salva do inferno e aí todos perguntam ah coitados o cara tem que viver uma vida assim para mim me salvar do Guerinon do inferno só que qual é a resposta? é simples não existe outra vez não existe uma maior mitzvah que possa existir é dar mérito aos outros depois de 120 anos eles vão ver e a Nishamah foi perguntada você vai descer Ani ou Ashir assim assim você quer descer assim ela fala assim todas as Nishamah são perguntadas e ele aceita descer assim então depois não porque ele sabe que os méritos que ganham é que a gente tem nossos olhos limitados a gente vive nesse mundo mas Ramim nos desenha outra vez é o maior mérito de proporcionar por isso que uma vez um grande rap perguntou o Rav Diponovic era para o Rav Shah não para o Rav Etzhaim que o Rav Diponovic já conhecida a história ia para o mundo inteiro conseguir sedacá para Yishivah tal tal e as universidades não religiosas tinham dinheiro fácil como pode ser eu quero levantar uma Yishivah uma Torá e realmente a gente não vê pessoas de universidades circulando você só vê Abrechim Yishivah Lama o Rav Etzhaim nós confiamos no Rav Etzhaim ele falou assim hoje as mulheres estão tudo o teu acabou eu fiquei com ciúmes Rav Etzhaim falou o que eu falei para a senhora Boreolam está proporcionando méritos através de você indo para o mundo inteiro dar méritos às pessoas ajudarem fazer parte dessa Torá que vai ser estudada nessa Yishivah exupção de mérito que vai ser estudada na universidade o Yetzirah traz e tchau mas Yishivah o Yetzirah dificulta e você tem que sair lá fora para dizer se associe na mitzvah saber que existe Torá porque se você Rav Diponovitch não ia circular eles não iam saber que existe isso aqui compreenderam? então não existe voltando aqui se Baruch Hashem vocês sabem que quem sustenta quem tem uma história não vou me prolongar quanto tempo já tem de Yishivah? de 10 vezes então antigamente se acostumava isso muito na Europa de um sogro rico com muita riqueza casar a sua filha com um grande Tamir Haqam e sustentar ele 10 anos dava tudo tudo sustentar ele você estudar Torá não se preocupa com nada e tinha uma pessoa que só tinha uma filha e era muito rico e casou com um grande Tamir Haqam até eu não consegui eu na verdade vou descontar eu ouvi essa história eu ouvi essa história mas eu sei que a história é diferente em outro livro então tem vários nomes essa história duas versões então vou contar sem nomes então esse Ra esse senhor ele casou sua filha com um grande Tamir Haqam e continua estudando continua estudando esse Tamir Haqam casado com a filha só que de repente de tão grande que ele era começou a receber propostas e o sogro não queria que ele aceitasse não aceitava o Hashem se está bem estudando não aceitava propostas boas até de não de trabalho não importa quer dizer coisas só que o o sogro certo ele não se preocupa porque você quer aceitar você quer problemas fica aqui para nascer você tem eu te dou só que a filha dele começou a cutucar falou porque ele tem que ficar sustentando toda hora por outros pelo pai e devagarzinho sabe e começou a enxerar quando começa vai 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 até que veio uma proposta e teve o pai dela não teve jeito falou bom vocês querem e foi aceitou depois de um tempo o pai dela faleceu e aí voltaram para levar e abriram a carta do pai dela e o pai dela tristemente escrevendo na carta que ele porque que ele não queria tanto que o genro fosse embora porque justamente ele sabia que ele sustentava o genro sustentava o sogro quer dizer em todos os aspectos de vida de panassá de tudo e minha filha não entendia isso ela achava que eu sustentava ele quer dizer infelizmente a gente não sabe mas por que que as vezes a gente pensa assim porque o malar aquele está escrito isso tudo está escrito o anjo que brigou o anjo de Esav que brigou com Yaakov bateu no nervo asiático e deixou que Yaakov manco e isso o hachamin falam que simboliza não a Torá a Torá ficou boa porque Yaakov ficou a cabeça Yaakov estava aí o problema é o que sustenta a Torá que seria as pessoas que tem que ajudar no sustento da Torá as vezes complicam e não entendem fica um pouco manco entenderam por isso que a gente vê hoje pessoas falando ah vai trabalhar porque você tem que pedir quem sustenta quem se ele está estudando de verdade como vocês todas falaram precisa ter Torá no mundo não por Hashem Hashem precisa da Torá nós precisamos da Torá tem que ter Shibot tem que ter Kolelim o que seria do nosso mundo que seria de nós teria Berahá mas daí que não ao contrário quando não tem Berahá que a gente fala vamos estudar mais vamos fazer mais Tefilah vamos fazer mais Selichot vamos melhorar mais Atziniut vamos fazer Shibirat Alashon toda a gente liga com o caminho espiritual porque assim a Berahá só vem quando tem Berahá de Mitzvot de Torá agora não porque eu ajudo eu sou isento isso é importante repito uma história já dita algumas vezes e eu repito ela porque eu vi ela nós estávamos estudando lá em Yerushalayim no Kolel e quando fui fazer uma pergunta por Apen ele trabalha o horário que tem que trabalhar mas ele sabe que se ele ficar mais duas horas no trabalho Rav eu te sustento mais 30 Avrehim aí no Kolel em Yerushalay se você me deixar me deixar trabalhar duas horas a mais no trabalho em vez de eu estudar uma hora no Betacneset me deixar essa hora duas horas o que eu vou lucrar eu te dou uma série dessas duas horas eu te dou para 30 famílias 30 Avrehim em Yerushalayim é bom é ótimo 30 famílias e põe cada um com 10 filhos mínimo não que agora respondeu o que vocês falam não não estuda você tem que estudar deixa de sustentar 30 famílias em Yerushalayim com 10 filhos não vai estudar você tem que estudar a Torá tá bom o Rav aqui nós estamos estudando aqui peraí ou julgo da Torá ou julgo da Panassá ou do governo não temos ainda esse nível de temos que escolher mas não é difícil você dizer eu só vou escolher um e deixar os outros ou só é desse tá bom então pelo menos quando for fazer uma coisa fazer lá direito se é pra trabalhar tem que trabalhar direito se é pra estudar tem que estudar direito porque se na hora do trabalho tem que se concentrar e na hora do estudo também tem que se concentrar eu vou lhes falar uma coisa que aconteceu essa semana no Xur da Sinagoga de Orjotza de Quim vocês sabem que a gente estuda entre Minha e Arvid aí é pro lado de lá é uma direta não é indireta bom aconteceu uma coisa se vamos se a Atarishmaia é que é muito difícil quando você não tem que saber valorizar as coisas a gente estava falando de educação no Rotsa de Quim que lógico um pai tem que amar seus filhos mas a gente estudou lembra não sei se chegou então a gente começou a falar do amor dos pais para os filhos que às vezes tanto amor estraga então tem que saber o que é amor de verdade porque às vezes o amor ele é relativo e aí eu dei um exemplo eu dei um exemplo falei ah por exemplo o Shabbat começa às oito não deixa ele dormir deixa eu tenho amor por ele deixa ele comer o que ele quer eu tenho amor por ele deixa ele falar o que ele quer eu tenho amor por ele esse amor vai acabar com esse amor vai ser cruel então acorda ele acorda ele para tefilar acorda ele para fazer mitzvot não deixa ele comer coisa errada dá caché para ele comer quer dizer isso é amor se você está preocupado de verdade você chama atenção você corrige ele coloca ele no trilho isso é amor de verdade só que um senhor de lá na mesa ele no começo ele se espantou e até agiu de uma forma não é grosseira mas ele falou mas como não está certo ele fala assim coitado deles eles precisam acordar às seis da manhã para a escola ou faculdade deixa eles descansar um Shabbat ou um domingo qualquer falei eu vou já aproveitar o gancho do senhor falei quem acorda ele às seis da manhã falei eu acordo o pai eu não sei se era para a faculdade ou escola não lembro falei eu acordo ele o senhor tem pena não ele tem que ir para a escola eu falei olha como está os valores trocados o senhor tem pena para acordar ele para o Betacnes às sete e meia da manhã ou seja o domingo às oito e não tem pena para acordar ele às seis da manhã dia de semana isso é pena isso é amor falei olha como estão as bolas trocadas desculpem falar de repente quando lidar com o Lamaze com esse mundo ninguém tem pena e quando vem a Torá Mitzvot Hazi Tenlo deixa é escolha tem que saber os valores certos de cada coisa já falamos isso muitas vezes tá bom eu vou trabalhar porque precisa trabalhar já fui educado assim não dá já vou explicar e com isso eu termino mas se nós sabemos primeiramente entender quem estuda o dia inteiro não olhar ele como parasita louco certo que muitos olhavam assim então se eu já entendo você respeita você quer ir trabalhar vai trabalhar mas valoriza quem estuda valoriza quem cumpre o Torá Mitzvot só isso essa é a nossa obrigação do nosso shiur saber observar as coisas com isso eu termino preparei mais coisas mas não dá Cal Kadosh a que Mara traz uma coisa interessante eu peço a atenção de vocês Hasidim o Hocle Israel traz isso muito os primeiros é de que antes quantas rezas por dia nós temos três não mas dia normal três quais são Shahrid Minha e Arvid quanto dura Shahrid na média uma hora depende da hora uma média uma hora depende do Hazan também uma hora Minha quanto dura vinte minutos Arvid quanto dura quinze minutos eles ficavam uma hora se preparando no Betacneset antes da Tefilah se preparando para Tefilah uma hora demorava Tefilah e uma hora meditando depois da Tefilah Shahrid demorava para eles uma hora Minha não sei como uma hora e Arvid uma hora e cada Tefilah uma hora antes e uma hora depois quantas horas de Tefilah tinha? Nove Quanto precisava dormir? Oito horas então dormia oito horas mais nove horas quanto dá? Sete comer duas vezes por dia conversava quanto dá? mais duas de nove quantos sobram? Cinco de vinte e quatro quantos sobram? Cinco horas pergunta a Guimarã o Talmud pergunta isso aí quando trabalhavam e quando estudavam estudavam? estudavam não quando? se eles tinham três horas para preparar para Tefilah uma hora meditando depois da Tefilah quando estudavam? e quando trabalhavam também? a Guimarã pergunta isso dormia oito horas que o Talmud responde isso é uma coisa que a gente tem que levar conosco que o Talmud responde entendeu a pergunta? bonita não é só Talmud pergunta a resposta é o seguinte a resposta é o importante calcados se é tudo minashamai não é só quantidade se é qualidade Boreolam dava Berahá nessas cinco horas no trabalho e no estudo tinham Berahá equivalente a várias horas quer dizer no estudo mesmo que estudavam menos era equivalente a alguém a muitas horas de estudo sem esquecimento o trabalho que eles faziam vamos supor que sobrava cinco três horas de estudo duas de trabalho ou vice-versa cada hora tinha Berahá equivalente a outras horas o que isso não vem nos dizer? que a pessoa não tem que se preocupar ou seja trabalha dizer não trabalha não estamos nesse nível amanhã vocês vão começar um colelo ótimo mas não vamos pelo menos trabalhar da forma que tem que trabalhar mas não pense que quando eu vou estudar fazer tefilá ou marcar um horário um churro eu estou perdendo do meu trabalho não se você vai ser uma pessoa séria trabalhar estudar sério você vai ter Berahá então não fica pensando com remorso ah podia ter trabalhando mais nunca teu serviço espiritual vamos falar o contrário é proibido dizer que tua panassá possa afetar tuas obrigações espirituais isso não existe não existe a pessoa perder panassá que é o mais vamos dizer por algum problema espiritual não existe o contrário quem sustenta quem se você estuda meia hora uma hora por dia saiba que a Berahá dessa meia hora é que nem as oito horas você vai trabalhar pegue um exemplo de Shabbat são seis dias trabalhando e Shabbat Kodesh a Berahá dos seis dias dá Berahá para o Shabbat ou Shabbat dá Berahá para os seis dias Shabbat que me cor a Berahá dá Berahá para os seis dias a mesma coisa assim a mesma coisa o dia a dia da pessoa meia hora que você for estudar uma hora que você for estudar por dia essa vai ser a Berahá da tua panassá me acompanharam? então isso é muito eu peço para as senhoras mandarem seus maridos estudar a Torá mandarem seus maridos fazer tefilá com o Minyá isso é muito importante porque a Berahá em casa vem por essa hora por essa Torá por essa mitzvot e esse é o olho por isso a gente conclui eu dizer para Hashem eu quero ter o jogo divino eu quero ter o Berahá que Hashem nos ajude tendo esse jogo divino de Hashem tirando os problemas da panassá os outros e tirando os problemas dos fiscais e de outros problemas que possam ocorrer boa noite beijo tchau 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 tchau